Nós temos o São João mais antigo do mundo e outra peculiaridade é que essa praça tem o nome também de Buraco do Prefeito. Vai ser um show inesquecível em uma área que a galera vai curtir, né? Pelo menos o nome é super interessante também, né? Isso é muito bom. Vou falar em prefeito, quero agradecer ao Gustavo Soares por ter me convidado pra vir até aqui. Estou muito feliz por isso. As pessoas não têm noção de quando o convite aparece, como a gente fica feliz de estar participando de festas como as festas de ação. Pra mim é muito bacana, agradeço do fundo do coração isso aí. E o Buraco do Prefeito vai ter um som muito pra cima.